Boa noite tio Chico, tudo bem? Oi Thiago! Eu sou o Thiago, já falei contigo duas vezes, uma sobre o motopurismo da Royal e a outra também sobre a Hunter que eu estava meio receoso de comprar por causa da política da empresa. Em ambos os casos tu aconselhou eu a comprar a Hunter 350. Eu acabei considerando outras dicas, vendo outros youtubers, outras motos e acabei dando um sinal na Triumph Speed 400. Isso sem ter a carteira de moto, então não tinha nem a carteira de moto ainda, eu fiz ela dia 30 agora, estou habilitado, mas daí eu comecei a tomar Fufo Mentol, porque eu vi que eu tinha me precipitado muito na decisão, porque até para manter a moto é uma realidade que talvez eu não consiga. Então eu pedi para minha mãe me medicar com Fufo Mentol controlado e depois disso eu acabei pedindo o sinal de volta na Triumph, eles aceitaram devolver o sinal. E adquiri a Hunter, porque eles conseguiram prolongar a promoção lá e com a promoção prolongada ficou uma condição boa para eu adquirir. Só que eu tenho uma dúvida, tipo, a Royal, ela fica a 40 km da Mercedes-Benz. Esse áudio está uma montanha russa, velho. Eu soube várias emoções, já estava com o dedo aqui apontado. Já estava com o dedo apontado aqui, ó. Será? Será que o Thiago vai para aquele lugar? Enfim, vamos ouvi-lo, vamos lá. Desses 40 km, 30 km são de BR, que eu tenho que pegar a rodovia. E eu não sei se, tipo, mesmo sem tendo muita experiência de moto, né, tipo, recém tirando a carteira, eu não sei se eu boto a cara e, tipo, volto para casa, né, dirigindo a moto, ou se eu peço para alguém mais experiente, tipo, sei lá, meu pai, para ir dirigindo e eu ir na garupa. Porque, assim, de qualquer maneira, logo, logo eu tenho que ir fazer a revisão de 500 km. Então, eu vou ter que andar esses 40 km, só que eu não sei, né, porque eu não tenho experiência. Eu não sei o que eu faço, se eu vou dirigindo, volto dirigindo, no caso, ou se peço para alguém. Eu queria saber o que é que tu aconselha nesse caso. Rapaz, Thiagão, ouça a voz, ó, tá te aguardando lá, ó. Mas é um produto do Satangões com o fufu mental, rapaz. Meu Deus. Essa galera é muito doida. Thiagão, eu tinha pensado que você tinha dado um olé no Satangões. Você disse, rapaz, vou comprar a Scrum 400. Vou chutar o pau da barraca, não sei andar de moto, vou morrer. Quer dizer, aí você, não, vou pensar, vou botar a cabeça no lugar. Ah, fui de Hunter. Oh, que bom, velho. Aí você disse, mas para eu comprar a Hunter, eu tenho que andar, rodar 40 km, só meu Deus. Aí a voz, ó. Oh, meu Deus. Tá buscando o caminho mais rápido do inferno. Tiagão, você está em uma situação muito complicada, porque é o seguinte, velho. Você quer comprar uma moto, você está com a síndrome do fufu-fuminha. Flamejante, né? Mas, ó, amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, beleza, você desistiu da Scrum 400, que você ia morrer, velho. 40 cavalos. Você é zé, velho, não sabe andar de moto. Acabou? Nem tirei a habilitação, desgraça. Ai, meu Deus, jovens. Por isso que jovem morre rápido e logo. Enfim, vamos lá, amiguinho, vamos ser prático. Não adianta você falar para o seu pai. Seu pai também não deve saber andar de moto, não sei. Qual a minha sugestão? Você quer a moto, né? Não adianta, porque jovem você fala, não vai, ele vai, vai. Então é o seguinte, põe para a Hunter, mas bota a Hunter numa carretinha. Contrata uma carretinha aí na sua cidade, desgraça. Não vá de moto. Não vá. Ah, mas eu tenho que fazer a revisão. Não vá, desgraça. Você vai morrer. Você não sabe andar de moto, porra. Entendeu, rapaz? Calma, calme seu rego. Paga um amiguinho, um tiozinho com a carretinha. Bota a moto na carretinha, leva lá para fazer a manutenção. Volta com a carretinha. Paga a carretinha. Não adianta. Ah, tio Chico, mas fica muito caro. É, você não quer moto? Demônio. Então, paga para isso. Agora não adianta você falar, mas eu tenho que pôr, entrar na rodovia. Não vá na conversa desses FDP dizendo para você, isso aí, meu irmão, vá, porque você vai aprender. Você vai morrer. Você quer ouvir a voz do tio aqui, já que você não perguntou? Paga a carretinha, amiguinho. Compra a moto, paga a carretinha, leva para casa. Roda na sua cidade. Na hora da revisão, bota na carretinha. Faz isso por um ano. Quando você aprender a andar de moto, aí você pega a rodovia. Você vai ver como é que é a rodovia. Mas se você não quiser fazer isso, ó. Ele vai te aguardar lá, na curva. Jovens, jovens, jovens do Brasil. Bora ver se esse sobrevive. Um beijo, viu, amiguinho? Ouça o que eu estou te falando. Eu sou pai, entendeu? Só que eu não sou aquele pai hipócrita. O que eu digo aqui, eu falo para o meu filho também. Quando ele tiver sua idade, eu vou falar a mesma coisa. Tanto que teve um amiguinho que perguntou. E aí, Tixi, compra um carro ou uma moto? Compra um carro. Ouça a sua mãe. Aí teve um bando de imbecil dizendo Ah, não, tá aqui, eu vi sua mãe. Ouça a sua mãe, desgraça. Sua mãe que lhe botou no mundo. Entendeu? Não são esses bunda suja aí, não. Entendeu? Um beijo, viu, amiguinho? Ouça a voz de um pai. Compre a moto. Quer comprar esta moto? Não bote na rodovia. Pague a carretinha. Ah, não tenho dinheiro para pagar a carretinha. Então não compre. Não, não tenho dinheiro para pagar a carretinha.